Depois de 32 anos de trabalho, a dona de uma barraca de lanches viu o comércio dela completamente destruído por isso aqui, ó. Incêndio, fogo, incêndio, no fim da tarde da última sexta-feira, acabou com o espaço tradicional na Pitanguinha. A repórter Mônica Hermírio esteve no local e conta pra gente agora como é que aconteceu esse incêndio. Vamos ver. No abraço solidário, as funcionárias e a dona do quiosque de lanche, um passaporte tradicional na rua Martins Murta, na Pitanguinha, buscam consolo umas nas outras. Dona Lia, assustada, ainda não contabilizou o prejuízo. 32 anos de trabalho consumidos pelas chamas. Eu estava em casa ainda quando um cliente ligou pra mim, avisando. Era por volta das 5h30 da tarde quando uma das funcionárias já começou a preparar os lanches pra noite da sexta-feira. Elas estavam abrindo o estabelecimento quando o fogo, de acordo com o relato de uma delas, começou a pegar na área do fogão. Ela só teve tempo de correr e os vizinhos, os amigos, né, que já conheciam como era a movimentação do local, terminaram chamando o corpo de bombeiros. O local ficou completamente destruído, mas, felizmente, ninguém se feriu. As chamas foram controladas no início da noite. E o que restou foi um amontoado de madeira queimada e alguns eletrodomésticos incendiados. Infelizmente, o material era só de madeira, né, a barraca. E, como sabemos, a madeira tem uma facilidade de incendiar. O Eder é amigo e cliente da Dona Lia e relatou que tudo aconteceu muito rápido. Foi uma cena muito triste, né, ver que tudo estava pegando fogo. É um lugar onde todo mundo se junta, amigos estão lá. O passaporte, na verdade, é o melhor aqui da região. Então, a gente acredita que, mesmo com tudo isso, a gente vai conseguir se reerguer mais forte, né, é isso, Lia? Unido com os amigos pra reconstruir. Vamos sim, se Deus quiser.